Eu sou a Aline, eu vim aqui buscar um autoconhecimento melhor, entender de onde vinham algumas atitudes que eu tinha e eu ressignifiquei tudo o que eu estava fazendo, consegui quebrar vários padrões de entender o porquê eu estava agindo daquela forma e como eu sabia fazer, né? E acho que agora eu aprendi uma nova forma de fazer as coisas. E eu estou saindo daqui leve, muito bem, e eu amei a experiência com todo mundo, amei o conhecimento, amei estar num grupo e foi muito bom. E é isso. E é isso.